Boa tarde, tudo bem? Hoje o tema do vídeo é viagem para a Irlanda de graça. Quê? De graça? Isso mesmo. Então, se você que está me assistindo tem o sonho de vir para a Irlanda ou Europa e quer vir para cá sem gastar uma nica sequer, assista esse vídeo até o final e anote tudo para você não perder nada. Se você que está me assistindo tem aquele sonho de estudar ou trabalhar na Irlanda, aquele sonho está no papel e você não consegue tirar ele de jeito nenhum, eu vou te ajudar nesse vídeo que tem esse propósito. E se esse sonho está muito longe da sua realidade, se os gastos estão fora do seu orçamento, então esse vídeo é para você. Se você que já assiste meu canal há algum tempo, teve a oportunidade de assistir os outros vídeos que eu já fiz falando sobre gastos na Irlanda, você pode ver que às vezes pode ser um pouco inacessível para você. Tem muitos custos de alimentação, acomodação, gastos extras, lazer, enfim, vários custos que você tem quando você vem para a Europa que às vezes podem ser inacessíveis para alguém que recebe salários em moedas um pouco mais desfavoráveis, como o real, por exemplo, quando você vai comparar com o euro. Para solucionar esse tipo de problema existem várias soluções que eu vou falar agora para você. Então se você, por exemplo, quer vir aqui trabalhar ou quer dar um curso de idiomas ou quer uma oportunidade diferente na sua vida, seja lá qual for o seu objetivo, tenha isso em mente. Que primeiro fiz esse gancho para puxar o outro gancho, que é justamente isso. Para você alcançar os seus objetivos, você tem que ter um objetivo, porque você tem que saber onde você quer chegar. Quando você alinha onde você quer chegar, você sabe o caminho mais fácil para você chegar lá. Por exemplo, vamos dizer que você quer fazer um curso de inglês, um intercâmbio no curso de inglês na Irlanda. Beleza, você já sabe mais ou menos o que você quer chegar. Vamos dizer que você quer fazer uma graduação em Engenharia Ambiental na Irlanda. Beleza, procure cursos, oportunidades nesse sentido para você achar, para você agarrar essa oportunidade com unhas e dentes. E quando você sabe onde você quer chegar, tudo fica mais fácil. Mas você pode me perguntar, dentro da Europa, a Europa é um continente tão vasto, cheio de países, Por que você escolheu a Irlanda? Por que a Irlandinha de Mel? Por que a Ilha da Esmeralda, Felipe? Vou te falar aqui alguns motivos para você vir para a Irlandinha de Mel. Que é, por exemplo, a Irlandinha de Mel é considerada um dos maiores salários da Europa. Isso mesmo, meus amigos, podem pesquisar aí. Vocês vão encontrar exatamente isso que eu estou lhes falando. É o seguinte, uma oportunidade muito boa para você, que você vai ver também. Um terço da população na Irlanda tem idade inferior a 25 anos, entre 25 a 30 anos. A média de idade na Irlandinha de Mel é relativamente baixa. Então, é um país com muito jovem. Você sabe que um país onde tem muito jovem, tem muita oportunidade também. Então, é o país da oportunidade. Todo tipo de objetivo que você tiver, se você já tiver com ele delineado, ele tem tudo para dar certo. Ele só depende de uma coisa. Não é do governo, não é do clima, não é da sua mãe, não é do seu pai. E é de você mesmo. Isso mesmo. Agora, antes de falar aqui as instituições que você pode ter acesso para ter essa oportunidade de vir para a Irlandinha gratuitamente. Eu vou pedir para você para que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações para participar do grupo mais rico da Irlanda. É isso mesmo. Eu falo isso para o pessoal e o pessoal acha que eu estou brincando. Mas, pegue no grupo do WhatsApp, pegue no grupo do Telegram, converse com cada um e soube o patrimônio de todo mundo para você ver se não vai dar um patrimônio maior que a da Irlanda inteira. Então, vai anotando o nome das instituições aí. A primeira se chama CAPS, C-A-P-S, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior. A segunda, CNPq, que é Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A terceira, Santander Universidades. A quarta, Fundação Carolina. E a quinta, Erasmus. Então, você tem cinco opções, só que eu te falei aqui agora, de pesquisar sobre isso. Ou seja, dentro dessas cinco opções, elas não são todas iguais. Por exemplo, tem uma ou outra que, por exemplo, dá uma oportunidade de graduação a mais que a outra. Então, uma dá uma opção a mais de mestrado, de pós-graduação. Que dá uma opção de mestrado, graduação ou pós-graduação a mais que a outra. Então, verifique qual o seu objetivo, qual o curso que você quer, qual a sua área. E alinhe isso direitinho para que você possa realizar os seus sonhos, certo? E além disso, você pode ver também no próprio site do governo da Irlanda. Na parte que fala sobre International Education Scholarship. Pesquise nessa parte do governo da Irlanda que você pode achar um conteúdo muito rico também. A depender do seu objetivo. Lembre-se, tudo depende do seu objetivo. E além disso, eu vou deixar mais algumas dicas especiais aqui para vocês. De algumas bolsas mais famosas para vocês pesquisarem. Vamos lá, vamos anotar. Chevening, do Reino Unido. Mexit, do Japão. Eiffel, da França. E DAAD, da Alemanha. Beleza? Essas são as bolsas mais famosas que existem. Que contemplaram mais estudantes no mundo inteiro. E você pode dar uma olhada nelas. Além delas, tem muitos outros países que oferecem muitas outras oportunidades também de estudo e trabalho. Por exemplo, Finlândia, Noruega, Eslovênia, Holanda. Ou seja, tem muitos países que oferecem muitas oportunidades. Então, as oportunidades estão aí. E só você mesmo para aproveitar, como eu falei. E fala de novo, tudo depende do seu objetivo. Fechou? Valeu e até a próxima.